Música 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 Amém E aí O que é isso? DJ NAMUN E aí Choisar alguns outros animais Coitabras para cá, é que é um momento que bairros Coitabras para cá, é que abre frustrated Coitabras para a mim e thickenassem Foi para pôr a mim, quem morre no além de você É que foi feí até por mim, quem morre no além de você Foi fechado porque tá por mim, quem morre no além de você Foi fechado por mim, quem morre no além de você